Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Humanamente que já está no ar. Você ouvinte da Band News FM já sabe, espaço de acolhimento, espaço de cuidado, informações relevantes sobre saúde mental aqui na rádio Band News FM. Dr. Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Roberta. Como estamos prontos para mais um programa? Mais um programa já começando aí a terminar o ano. E hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, sensível, que afeta cada vez mais muitas regiões aqui do nosso país. E a gente consegue ver isso muito claramente pelos números. A população de rua no país, que passa de 200 mil pessoas, de acordo com dados que a gente tem até junho deste ano. E os motivos para esse aumento são muitos. Desde a pandemia pioraram ainda mais, ligados às condições socioeconômicas da população brasileira. Mas também há ligação com transtornos mentais e até com a dependência química. E é sobre isso o nosso programa de hoje. Recebemos para essa conversa o Dr. Leão Garcia. Ele é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também foi coordenador adjunto da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde entre 2011 e 2013. Dr. Leão, bem-vindo. Muito obrigada por topar essa conversa com a gente. Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Tem mais um detalhe pequeno na biografia do Leão, que ele foi meu primeiro professor. Um dos meus primeiros supervisores quando eu comecei a residência. O Leão era lá meu supervisor de ambulatório. E é muito interessante, porque quando você é bem jovenzinho, aluno, você é uma esponja. Então, é uma responsabilidade. Muito do que eu penso ainda hoje foi o Leão que colocou na minha cabeça. Então, é um prazer receber você aqui, Leão. Para falar desse tema, eu acho que não tem quem que esteja nos ouvindo não perceba, como a Roberta falou, esse aumento da população de rua. E eu sempre penso que tem essa relação bilateral. e aí você me corrija se eu estiver errado. Porque eu acho que tem... Óbvio, se a pessoa está na rua, numa situação dessa, ela não tem como ficar muito bem. E isso pode levar ela a adoecer e talvez até com isso dificultar ela sair da situação de rua. Mas também tem a pessoa que, por exemplo, usa drogas e vai estragando tanto a sua vida que acaba numa situação de rua. Então, a doença mental está ali como causa, como consequência. Tem essa relação complexa mesmo, Leão? Olha, de fato, tem essa relação. E essa relação, no caso do Brasil, já foi bem estudada, inclusive. Nós tivemos uma pesquisa nacional que foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, ainda na década de 2010, quando começou a ficar mais evidente, mais debatida a questão do uso de drogas em aquilo que a gente chama de cenas de uso, que são esses locais públicos, ruas, praças, parques, onde se concentram pessoas que estão usando drogas, principalmente o crack e o álcool, a Fundação Oswaldo Cruz fez essa pesquisa nacional que traçou um retrato de quem são essas pessoas. Então, essa pesquisa é muito importante porque ela confirma essa hipótese de que a vulnerabilidade social, a pobreza, que vem de muito antes do início do uso das drogas, ela é um fator de risco, mas o uso das drogas, por sua vez, acaba aumentando a vulnerabilidade. E isso poderia também se aplicar a outras formas de sofrimento mental que não estão necessariamente relacionadas ao uso de drogas, ao uso de crack ou álcool. Então, de fato, tem essa relação que é um ciclo vicioso, se a gente quiser fazer um trocadilho, entre miséria, uso de substâncias, sofrimento mental, mais miséria, mais exclusão social, mais uso de substâncias, mais sofrimento mental. E é isso que coloca o enorme desafio para se lidar com essa situação e como ajudar essas pessoas. Doutor Leão, mas a partir dessa explicação que você deu, qual relação que a gente pode explicar para o ouvinte entre morar nas ruas e ter problemas de saúde mental? Quais são os transtornos de saúde mental que costumam estar mais relacionados a esses moradores de rua? Olha, o que a gente vê mais são os problemas relacionados ao uso de drogas, de substâncias, e aí tanto as listas quanto as ilícitas. Aliás, a droga que é mais utilizada no Brasil e que também é a mais utilizada entre as pessoas que vivem nas ruas é o álcool. Essa é a droga que mais causa problemas de saúde para os brasileiros em geral e para os brasileiros e brasileiras que estão nas ruas, vivendo nas ruas, não é diferente. A outra situação que chama a atenção são os quadros de psicose, porque muitas vezes a psicose vai levando a uma desorganização da vida da pessoa, uma dificuldade de se inserir na escola, nos estudos, no trabalho, há rompimentos com a família, as famílias muitas vezes não dão conta, às vezes tem conflitos e as pessoas acabam saindo de casa, ou às vezes iniciam tratamento, saem do tratamento, não voltam para casa e vão ficando nas ruas. Mas tem ainda um grupo menor de pessoas que às vezes têm questões relacionadas à psicose, outras vezes não, que são os andarilhos, que é um pouco um personagem clássico das cidades e do campo também já de muitos séculos, que vem na história. Gente que vai mudando de cidade em cidade, muitas vezes fazendo longuíssimas caminhadas, centenas de quilômetros entre uma cidade e outra, gente que vem da Bahia para São Paulo, de São Paulo para Minas, depois vai para Brasília, movido um pouco por um desejo de conhecer coisas novas, com sofrimento mental e vivendo na rua sem recurso nenhum, enquanto fazem essa jornada, vamos dizer assim. Agora, Leão, eu imagino que seja mais difícil uma pessoa que adoece nessa situação de rua, ela conseguir se organizar para sair da situação de rua. Uma pessoa que chega à situação de rua já é difícil de qualquer forma, não se chega a isso por acaso, é uma série de fatores que levam a tanto, mas é possível com ajuda, amparo, assistência social, presença do Estado, igreja, família, a pessoa se reorganizar e sair dessa situação de rua. Quando chega o adoecimento mental, quando chega a dependência química, seja o álcool, imagino até que quando chega uma depressão, esse processo fica ainda mais dificultado, né? É, com certeza é mais difícil. O que acontece é que, por exemplo, no caso de uma depressão, uma pessoa que foi para a rua e depois de alguns meses não consegue sair da rua, não tem apoio para isso, e aí com o tempo, então, em função do sofrimento que vai sofrendo na rua, desenvolve um quadro de depressão. Essa pessoa vai ter mais dificuldade, inclusive, de acessar as políticas públicas que existem para ajudá-la a sair dessa condição. E é por isso que as políticas precisam ser pensadas, né? Considerando esse perfil das pessoas. E muitas delas vão ter dificuldade de buscar os serviços, que muitas delas vão ter dificuldade de manter o horário da consulta médica que foi marcada, né? Por isso que se desenvolveram políticas como o que a gente chama de consultórios na rua, que são equipes de saúde, que tem médico, tem psicólogo, tem assistente social, tem agentes de saúde, que vão percorrendo as ruas da cidade, conhecendo os bairros, as praças, os parques onde essas pessoas ficam, estabelecendo uma relação com essas pessoas, que a gente chama de um vínculo afetivo e terapêutico, para conseguir que elas possam acessar, confiar, que elas possam confiar na proposta de tratamento, que elas possam aceitar tomar uma medicação, que elas possam aceitar ir até uma unidade básica de saúde e fazer um exame que é necessário, né? Porque a gente está falando da saúde mental das pessoas em situação de rua, mas a saúde em geral das pessoas em situação de rua, ela é muito mais delicada, né? Ela sofre de diversos agravos, diversos problemas que precisam ser tratados. Então, com certeza, o sofrimento mental, a psicose, o uso da substância, depressão, o que for, vai dificultar, inclusive, o acesso aos recursos de políticas sociais que são necessários para conseguir mudar essa condição de rua, né? Esse é um dos grandes desafios das políticas de hoje. É um desafio tremendo, né? Imagina, a pessoa mora na rua, então os profissionais, psicólogo, médico ou enfermeiro, vão mapeando, vão conhecendo, vão se vinculando e aí vai convencendo a pessoa aí, mas a população de rua é uma população que sofre muito violência também, né? Então, eles ficam mais ressabiados, acho que a vinculação é mais difícil. Então, eu queria perguntar para o Leão se ele tem dado sobre isso, né? Se tem realmente essa dificuldade de as pessoas se vincularem, se tem esse desafio a mais. E eu queria colocar mais uma camada de dificuldade aqui, Leão, perguntar para você. Se também não é difícil convencer a população geral a investir nesse tipo de tratamento, né? Porque, vamos pensar aqui, já susta em fila, não tem vaga para todo mundo, é difícil. População de rua já é vista ali como a parte. Transtorno mental, a gente sabe o quanto sofre de estigma, a gente não quer nem falar. Se você convencer a população a colocar verba em tratar transtorno mental de população de rua, tem uma dificuldade política aí também? Política no sentido de convencer a população de que isso é importante? Olha, com certeza, Daniel, tem muita dificuldade. A gente vê, infelizmente, notícias de que cidades aí, Brasil afora, optam por outra alternativa, né? Que é simplesmente recolher as pessoas em situação de rua contra a vontade delas e levar para um local supostamente de tratamento, mas nem sempre é de tratamento, né? Então, tirar da frente é sempre um fantasma que fica nas políticas relacionadas à população em situação de rua. Uma parte do público apoia isso, né? Talvez porque não conheça a potencialidade que tem outras políticas, como a política do consultório na rua, por exemplo. O consultório na rua tem uma história interessante, porque ele surge no Brasil de várias experiências. Tem uma experiência em Salvador, na Bahia, de um colega psiquiatra chamado Antônio Neri, que, aliás, durante muitos anos teve um programa de rádio aí como você, Daniel, e que surgiu no contexto de cuidar de adolescentes e jovens na época que a epidemia da AIDS era um grande problema no Brasil. Não que ela deixou todos os problemas, agora ela foi controlada. Naquela época não havia tratamento eficaz, né? Havia uma propagação do vírus, né? E os consultórios de rua, como chamava em Salvador, surgiram como uma forma de vincular as pessoas para tentar fazer, trabalhar dentro dessa ética, dessa perspectiva ética que é a redução de danos. Que é, bom, já que as pessoas têm muita dificuldade de reduzir o seu uso de drogas, né? Vamos tentar, pelo menos, que esse uso seja mais seguro e não propague doenças, não traga doenças para a pessoa, para outras pessoas, e isso é um benefício para a saúde pública e para a saúde individual daquelas pessoas. Então, na época, o uso de drogas injetáveis era fornecer seringas descartáveis, né? E ensinar as pessoas a conseguir não se contaminar com HIV, com hepatite, enquanto faziam o uso da droga, e também ter isso como uma ponte, né? Para criar uma relação de vínculo que pudesse levá-las a tomar a decisão e conseguir ir reduzindo e, quem sabe, parar o uso de drogas. Esse é um início, né? Do consultório na rua. O outro início que teve foi conquistado com muita luta pela própria população em situação de rua, né? Como você disse, a resistência do público de dizer, puxa, mas falta vaga para todo mundo no SUS, por que nós vamos criar uma política específica para as pessoas em situação de rua? Ora, o SUS, ele tem um princípio muito interessante, que é o princípio da equidade, que é um pouco diferente da ideia de igualdade, porque a igualdade é você trata todo mundo igual. A equidade diz que você trata as pessoas conforme as suas necessidades e vulnerabilidades. Ou seja, aquele que precisa mais, ele vai receber mais. É um pouco, se a gente quiser fazer um paralelo, como uma mãe trata os seus filhos. Tem aquele que está precisando mais, ela vai dar mais atenção para aquele filho. A equidade diz, portanto, que as pessoas em situação de rua, mais vulneráveis, precisam mais, mais problemas de saúde, né? Não só transtornos mentais, doenças infecciosas, eles também têm diabetes, também têm hipertensão, então precisa haver um cuidado adicional. E aí, com a mobilização da população em situação de rua, se desenvolveu essa ideia de ter equipes que fossem onde essas pessoas estão, nos centros de acolhida, né? Mas também nas calçadas, nas praças, né? Para tentar fazer essa vinculação. Isso foi uma conquista. Aqui em São Paulo, é muito claro, foi uma conquista da população em situação de rua, que iniciou a partir dos anos 2003, 2004, e foi se desenvolvendo ao longo de diferentes gestões da prefeitura, inclusive. Sim, e como é que é feita? Ouvinte fica imaginando, né, doutor, uma abordagem para essa população de rua, até para um tratamento de um transtorno mental, pela falta de uma residência, para fazer um tratamento, até para iniciar um medicamento, isso é possível? Eles vão até o consultório, quer dizer, lógico, o consultório está na rua, o médico está lá, mas o próximo passo é eles começarem a ir no serviço ou vai ser sempre o médico lá com eles? Como que é a logística? Olha, a gente sempre vai começar, né, na grande maioria das vezes, conhecendo as pessoas nas ruas, né? E aí vai depender de pessoa para pessoa, vai ter aquela pessoa que você... Eu sempre me lembro a primeira vez que eu fui à Cracolândia em São Paulo, que eu acho que foi no ano de 2009, por aí. E eu cheguei numa combizinha com uma equipe de consultório na rua e estava super apreensivo, bom, mas como é que, né, vou chegar eu aqui, psiquiatra, como é que vai ser para ir falar com as pessoas, né, gente que você não conhece, você não está no contexto da consulta, ninguém, né, não foi marcado, não... Bom, cheguei lá, era um local onde tinha uma concentração muito grande de pessoas e a equipe que estava, com quem eu estava, né, já era conhecida. Então, na verdade, aquela equipe, ela só ia caminhando na frente das pessoas e à medida que ela ia caminhando, um ia levantando a mão e disse Ô, fulano, puxa, que bom que você voltou, e aí, conseguiu aquele remédio que eu te pedi? Aí um outro chegava e mostrava um corte do dedo que tinha infeccionado, Puxa, isso aqui está doendo para caramba, me ajuda, como é que faz? Ou seja, à medida que a equipe vai se tornando presente às mesmas pessoas, nos mesmos locais, dia após dia, né, os contatos vão se criando, alguns contatos vão ser mais fáceis, né, tem gente que já chega de primeira pedindo, tem gente que não, tem pessoas que estão tão mergulhadas no seu delírio, né, na sua forma diferente de ver o mundo, que não vão buscar esse contato, e às vezes você vai precisar gastar semanas só mostrando para ela que você está ali, que você não vai levar ela à força para lugar nenhum, que você não vai cometer nenhuma violência, né, e que ela pode confiar em você, e que quem sabe alguma coisa pode se estabelecer de conversa, que aí vai puxando o fio da saúde, né, para se transformar num processo de cuidado. E aí sim, convidar para ir na unidade básica de saúde, no pronto-socorro quando é necessário, fazer os exames, né, tem toda uma lógica muito bacana que vai se desenvolvendo, né, por exemplo, você marca um exame difícil de fazer, bom, conseguiu fazer uma tomografia de crânio, né, para uma pessoa que está lá com um problema de saúde, vai ser daqui a um mês e meio, né, a equipe do consultório na rua irá no dia que está marcado, vai lá algumas horas antes, para lembrar aquela pessoa que está na rua, que olha, hoje é o exame, eu vou te levar lá, vamos comigo, vamos entrar aqui na Kombi, vamos chegar até o hospital, vamos chegar junto comigo, para você não ter receio, né, de ser destratado no hospital, de ser rejeitado porque não está limpo, porque não tomou banho, enfim. Então tem todas essas estratégias para fazer tudo o que for necessário para que a pessoa possa ter o seu direito de acessar o sistema de saúde garantido. Para usar medicação, como é que funciona, doutor? É possível? É possível, né, claro que tem dificuldades. O que a gente faz no CAPS, onde eu trabalho, no Centro de Atenção Psicossocial, onde eu trabalho, a gente usa muito a medicação assistida, que a pessoa vem buscar no CAPS. Então ela não leva para a rua, ou mesmo para o albergue onde ela está, a medicação do mês, né, dependendo da situação, ela vai levar da semana, ou ela vai levar para dois dias, ou vai levar para um dia só, ou vai tomar a medicação lá no CAPS. Ou se é aquela pessoa que a gente descobre que ela não vem no CAPS tomar, por exemplo, medicação para tuberculose, tuberculose, que é um tratamento longo, medicação diária, muito importante seguir o tratamento à risca, para não desenvolver resistência da tuberculose. As equipes de consultório na rua vão levar até a pessoa a medicação. Então, no limite, se for necessário, a gente vai levar a medicação. Porque, em geral, levando a medicação durante um tempo, estabelecendo esse vínculo, depois a pessoa consegue vir até a unidade de saúde. Ou consegue estar num local onde a equipe do local, do albergue, por exemplo, vai administrar, vai dar essa medicação. Um dos grandes problemas na população de rua, é um dos grandes problemas no Brasil, que é o uso de álcool. O uso de álcool, das drogas mais usadas aí, acho que mais que o tabaco, inclusive, que traz um monte de complicação. Tem toda essa... Tem outros programas que já fizemos sobre álcool aqui. Mas, especificamente, eu queria perguntar a dificuldade de tratar a dependência do álcool na população de rua. Porque, quando você fala de droga ilícita, você ainda pode pensar, com todas as camadas que isso traz, assim, de, sei lá, pelo menos, se a polícia estiver na rua, pode inibir a venda, tem uma solução que é junto com a Secretaria de Segurança Pública, sei lá. Agora, álcool, o sujeito está lá na rua, se o outro vem com uma banquinha e bota uma garrafa e vende ali, 50 centavos a dose, não tem o que fazer, né? Então, eu acho que, com a população de rua, imagino que tem a gente lucrando com isso, explorando essa dependência. Imagino que seja difícil parar de beber, porque, afinal, você está na rua, né, meu? Você está numa situação de sofrimento. Aliás, ali, beber talvez seja até uma coisa para se tratar, se tratar no sentido, né, de aliviar essa dor. Então, eu queria saber da dificuldade específica que vocês encontram quando estão ali na linha de frente para lidar com a dependência do álcool especificamente. Olha, a pesquisa da Fiocruz, que falava sobre o uso de crack, mostrou que mais de 80% dos usuários problemáticos de crack também eram usuários problemáticos de álcool, né? E tem muitos usuários de álcool que não são usuários de crack. Eu acho que, não sei as estatísticas recentes no Brasil, não sei se a gente tem isso, né? Mas é uma grande, grande maioria das pessoas que estão em situação de rua que têm problemas com álcool. Isso, inclusive, dá uma certa polêmica com os movimentos de pessoas em situação de rua que não gostam de ser estigmatizados, né? Como ver a população como um todo, como se toda ela tivesse problemas, né? Mas a gente precisa reconhecer que existe um problema. E que, muitas vezes, o álcool é, como você disse, uma forma que a pessoa tem na rua para aguentar estar na rua, né? Quer dizer, dormir, passar a noite, né? A madrugada, num lugar aberto, né? A população de rua sofre muita violência, né? Ele sofre muito mais violência do que nós que temos casa, né? A gente se incomoda com a violência urbana? Pois bem, a violência urbana, para quem está na rua, ela é muito maior. Furto, roubo, agressão, homicídio, todo tipo de violência sexual, todo tipo de violência sexual. Então, o álcool, muitas vezes, é usado como uma forma de aguentar a solidão e ter coragem de ficar na rua. Isso é o que eu ouço de muita gente. Olha, para conseguir dormir aqui no centro da cidade, debaixo de uma maquise, né? Sem proteção nenhuma, eu preciso beber. Muita gente, inclusive, bebe até cair, né? Bebe até dormir. Só consegue dormir, a gente vê, às vezes, essas cenas, né? Pessoas dormindo profundamente, né? Sob o efeito do álcool na rua, em qualquer lugar, pode ter barulho, pode estar batendo sol, pode ser de noite, enfim. Então, o álcool é esse recurso. A gente tem uma situação no Brasil de regulação deficiente do álcool, da venda do álcool, né? O álcool, eu ouço também das pessoas que eu atendo, né? Sempre tem alguém oferecendo álcool. É muito barato, né? Na rua, você pode comprar umas mini doses, né? Eu lembro até hoje uma cena muito marcante quando eu estava na região da Luz, na Cracolândia, que passava um sujeito com um garrafão de refrigerante desses baratos e ele vendia o gole do refrigerante no garrafão. E ele também vendia o gole da cachaça na garrafa que ele carregava. Então, é muito acessível. Tem que ser feita alguma coisa com relação a isso. A reforma tributária está prometendo taxar, né? Especificamente, aquelas substâncias que trazem prejuízo à saúde, como o cigarro, como o álcool, né? Mas também é um balanço complicado de fazer, porque se você, via imposto, aumenta muito o preço mínimo do álcool, que a gente precisa fazer, mas se você aumenta demais, há uma tendência de criar um mercado ilegal, paralelo. Então, as pessoas vão procurar o álcool que é vendido na bomba de gasolina. Às vezes, a gente ouve histórias assim, né? No posto de combustível, a pessoa vai lá e consegue desviar o álcool dali. Agora, a pandemia trouxe a difusão do álcool gel e, de vez em quando, a gente ouve umas histórias de gente que foi vista consumindo o álcool gel, que é muito mais tóxico e muito mais perigoso. Então, certamente, tem alguma coisa a ser feita do ponto de vista de preço mínimo para o álcool e do ponto de vista de regulação do comércio, né? Quer dizer, a gente tem tanta repressão ao comércio ambulante, né? Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, né? Mas será que está priorizando aquilo que é mais danoso, assim, para a saúde pública, que é o comércio ambulante de álcool, né? Então, será que priorizar a repressão ao comércio ambulante de álcool não seria uma forma de diminuir um pouco o acesso? Essa é uma questão, né? E a outra é oferecer a possibilidade rápida de tratamento para quem procura, porque tem muita gente que procura tratamento, né? E, às vezes, a gente não tem o recurso para oferecer essa possibilidade de tratamento. Eu vou fazer também, Leão, porque certamente isso está na cabeça dos ouvintes. A população de rua, lógico, quando a gente fala população de rua, tem um risco de, como você falou, de estereotipagem, né? A população de rua é como se fosse homogênea, não é igual falar os jornalistas ou os psiquiatras. Cada um é um, é super heterogêneo, mas na experiência de vocês, de que estão lá, as pessoas querem se tratar, as pessoas querem melhorar, existe essa demanda, as pessoas querem poder sair da rua? Eu imagino que sim, né? Porque é uma situação aversiva. Mas o que você ouve das pessoas? Qual é o feeling ali de quem lida com essas pessoas no dia a dia? Olha, as pessoas, a grande maioria quer. De novo, a pesquisa da Fiocruz, né? Mais ou menos 75% querem fazer tratamento, né? Agora, o que as pessoas entendem por tratamento, do problema da droga, do álcool, né? Como droga, não é necessariamente só o tratamento de saúde. Elas entendem também a moradia, a oportunidade de emprego, né? Às vezes a possibilidade de voltar a estudar, o contato com a família. E elas estão certas nisso. Porque sem tudo isso, não vai haver tratamento do problema da droga, né? Então, essa é a complexidade que a gente tem. Mas elas têm, sim, esse desejo. Você sabe que das experiências mais gratificantes que eu tenho como psiquiatra, né? Trabalhando lá no CAPS. Eu trabalho no CAPS, fica ao lado da Praça da Sé, né? E volta e meia chega alguém, primeira vez que eu estou atendendo, veio no CAPS uma semana antes, passou ali no primeiro acolhimento, já marcaram a consulta comigo. E eu estou atendendo aquela pessoa, e aquela pessoa me diz, olha, eu estou bebendo todo dia, estou acordando de manhã tremendo, que é aquele sinal da abstinência do álcool, é uma síndrome física pela falta do álcool para quem está acostumado a consumir álcool o tempo todo. Aquele tremor vem com um mal-estar enorme, então a pessoa bebe para poder aliviar aquele mal-estar, né? E se a pessoa me diz que quer se tratar, eu tenho a possibilidade de dizer para ela, olha, a gente pode começar o tratamento hoje, e como a sua situação está grave, se você parar de beber agora, você vai passar mal, eu estou propondo que você fique aqui com a gente no CAPS, e você fique internado aqui no CAPS, eu atravesso o corredor e mostro o quarto onde ele vai ficar, eu vou te dar a medicação, a pessoa que te atendeu a primeira vez que você veio aqui vai continuar te acompanhando, você vai estar aqui já com as pessoas que você conhece, conhecendo outras, e vai ficar aqui 10, 15 dias, até que vão passar esses seus sintomas de abstinência, e você vai conseguir ter condições para ir reorganizando sua vida para ficar com menos ou ficar, idealmente, sem o álcool. E aí essas condições vão incluir, aí você vai conseguir parar para pensar em moradia, em voltar a falar com a família, e aí que começa a complexidade, porque aí a gente precisa mobilizar outros recursos, mas a gente já tem recursos que conseguem fazer isso. Essa possibilidade, como profissional de saúde, dizer, olha, chegou o problema aqui na minha frente, eu tenho uma solução agora para você, sem burocracia, sem encaminhar, sem pedir para a central de vaga de internação, sem ir para outro lugar onde a pessoa não conhece, dizer, mas eu não quero ir para outro lugar porque eu não conheço a equipe. Não, aqui você já conhece e vai continuar conhecendo, e é aqui que é o lugar onde você vai continuar se tratando pelo tempo que for necessário, um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos. Até pelo senso comum, aquela imagem de que uma parte dos moradores de rua seriam pessoas realmente que estão fantasiando pensamentos, que seriam loucas, que seriam doidas, pela linguagem que as pessoas usam, e a gente sabe que há uma porcentagem dessa população que tem de fato esquizofrenia. Dá para a gente falar numa porcentagem de qual é o peso da esquizofrenia nos moradores de rua, e se eles chegam às ruas porque tinham uma doença como essa, ou acabam desenvolvendo essa doença por causa da vida nas ruas? Olha, no caso da esquizofrenia, a maioria das pessoas vai desenvolver antes, e aí por conta das consequências sociais e de rompimentos de laços que a esquizofrenia pode trazer, essas pessoas vão acabar na rua, ou vão acabar, de certa forma, fazendo uma opção de estar na rua, que é uma opção absolutamente peculiar na nossa sociedade. A pessoa quer ficar na rua porque, de alguma forma, ela lida com os seus delírios estando na rua. O que não quer dizer que a gente precisa estar conformado, dizer que temos que respeitar a vontade dela de estar na rua, porque a gente sabe que a vontade de todo mundo, a nossa vontade, ela se molda às condições que a gente tem. Então, a nossa obrigação como sociedade é de poder criar outras condições para essa pessoa para que ela possa querer não estar na rua, querer voltar a se cuidar, querer voltar a ter alguns contatos. Precisamos conseguir fazer isso de alguma forma. Acho que o Daniel, que disse no início, que foi meu aluno, um excelente aluno, um excelente residente, talvez ele tenha a estatística exata, melhor, qual é a proporção de pessoas com esquizofrenia na população em situação de rua no Brasil, por exemplo. Eu não estou lembrando agora isso de cabeça. Mas é uma proporção significativa, não é estar longe de ser maioria, claro, mas são as pessoas que vão demandar mais esforços, mais esforços, porque o vínculo vai ser, muitas vezes, mais difícil, porque a gente vai se ver nessas situações limite, em que você vê a pessoa se arriscando constantemente e você fica pensando puxa, mas eu não posso deixar essa pessoa se arriscando assim, o que eu faço para protegê-la, mas eu vou lá simplesmente na primeira vez que eu vejo, botar para dentro da ambulância e levar para a internação, será que isso, na experiência dela, não vai ser também vivido como uma violência? Será que isso não vai resolver o problema na hora, mas depois ela vai ficar com essa experiência por anos e anos e isso vai dificultar a aproximação dela com o serviço de saúde? porque a gente tem que pensar no longo prazo quando falam em esquizofrenia, não é o cuidado de hoje, é o cuidado de anos, então essas são algumas das situações mais desafiadoras que a gente vê colocado no nosso dia a dia de trabalho como psiquiatra, com pessoas em situação de rua. É isso, terminamos aqui a gravação de mais um programa Humanamente, hoje falando sobre a saúde mental dos moradores de rua, doutor Leon, muito obrigada pela participação, pela conversa aqui com os nossos ouvintes, já fica um convite para uma próxima oportunidade de a gente conversar mais. Valeu, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho para vocês e até uma próxima. Barros, esse foi mais um programa Humanamente, voltamos na semana que vem com outros assuntos também, boa semana doutor, obrigada. obrigado Leon e parabéns pelo trabalho, muito bonito. com Armyãs pelo square Local, amém. com o sul, é uma grande com o seu canal.